Tudo bom, pessoal? Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso projeto para a Enem. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta e uso óculos de hastes largas, certo? Então esse que eu descrevi sou eu. Já chegamos hoje na aula 19, na nossa 19ª aula e todo início de aula tu sabe que eu deixo aqui os nossos contatos. Junto comigo tem o professor Ernesto que faz esse conteúdo. A gente consegue fazer o conteúdo acontecer aí para o teu Enem. Ali estão os meus contatos, o Instagram é Douglas Robel e o meu e-mail não vai para a tua prova com dúvida, certo? Tira a tua dúvida aí da tua prova, faz tudo bonitinho, tá, gurizada? Interessante, tenho dúvida, não entendi uma questão, quero entender, entra em contato lá e dá uma força, já marca lá no Instagram o professor Douglas Robel, tá, meninos e meninas? O que nós vamos ver hoje? Velha Ordem Mundial e Guerra Fria, Nova Ordem Mundial e IDH, certo? Então a gente vai ver justamente essa fase, esse período aí do nosso planetinha, tá, gurizada? Bom, eu já trago para vocês aqui um questionamento, né? O que é um sistema socioeconômico? Nós temos que entender, para entender Guerra Fria, o que é um sistema socioeconômico? E aí eu trago capitalismo e socialismo, trouxe aqui uma imagem para vocês, né? Nós temos do lado ali, possivelmente, Adam Smith, né? E do outro lado, o professor Karl Marx, né? Os dois são defensores aí dos seus sistemas. O sistema capitalista e o sistema socialista, então, eles são sistemas socioeconômicos, né? Que a sociedade e a economia se organizam em cima desses sistemas, tá? Então o sistema socialismo, do socialista, então quem tinha o poder era justamente o Estado, e no capitalismo, né? Quem tem o poder econômico é justamente as empresas, né? Quem tem capital, tá? Então essa é a diferença básica entre eles e vamos tocar ele aqui rapidinho. O que é essa velha Ordem Mundial? O que é esse período? Primeiro, é uma ordem bipolar. Nós temos dois polos, né? Nós temos dois polos socioeconômicos. Um é a União Soviética e o outro os Estados Unidos. Disputa é entre socialismo e capitalismo, tá, gurizada? Divisão do mundo é entre leste e oeste. Agora nós temos uma divisão bem clara, né? Uma divisão, inclusive, ideológica. Nós temos, por exemplo, o Muro de Berlim, que divide isso aí, a gente vai ver. Acontece que nós temos vários países desse mundo, né? Então a gente vai dividir esses países, né? Esses filões entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas ricos, tá, gurizada? São aquela galera ali do capitalismo, né? Donas das empresas, onde as empresas estão, né? Foram formadas, aquela coisa toda. Países de segundo mundo são os países da ideologia socialista, né? Liderados pela União Soviética, certo? E aí, então, ficam no oeste, né? Onde está aqui a Rússia e tudo mais. Incentivo, uma coisa muito importante nesse período, gurizada, é o incentivo a governos autoritários. Tanto da parte dos Estados Unidos, quanto da parte comunista, tá, gurizada? Isso é interessante, a gente tem que ver isso. Tem até filmes que mostram isso, né? Ajudando governos autoritários a chegarem no poder. E a gente vai falando isso durante a nossa aulinha, tá? Trago pra vocês a divisão do mundo, o mapa clássico disso aqui. Primeiro, segundo mundo, né? Primeiro mundo, então, os capitalistas ricos. Segundo mundo, os socialistas. E o terceiro mundo, aí, os capitalistas pobres, vamos dizer assim, né? Ou alguns geógrafos, né? Alguns pensadores colocam o mundo a ser conquistado, né? Os Estados Unidos tentam manter esse mundo capitalista, né? E o socialismo tenta fazer essas revoluções. Alguns países fizeram, o caso de Cuba, a Coreia do Norte, a China, certo? E aí, acaba entrando aí no segundo mundo, tá? Vamos dar, tocar aqui um pouquinho. O que que acontece, tá, gurizada? Quando nós temos aí, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, nós tivemos cinco países aí que saíram mais fortalecidos. Principalmente os Estados Unidos e a Rússia, tá? Que daí ela já forma a sua união das repúblicas socialistas soviéticas, né? A URSS, tá, gurizada? Os Estados Unidos, então, lembra que eu falei pra vocês que a partir da Primeira Guerra Mundial, ele toma, então, uma posição mundial, né? De questão mundial e na Segunda Guerra Mundial só ratifica isso, né? Essa ordem aí, tá? Então, essa ordem mundial, nós temos justamente isso aí, né? Uma geopolítica ordenada por essas duas polos, né? Os jogos de interesses nessa questão. E a Velha Ordem Mundial, então, é esse período que vigorou de 45 até a queda do muro de Berlim, né? Quando nós ainda tínhamos o mundo bipolarizado. E aí eu trago algumas imagens pra vocês, né? A primeira imagem é a Alemanha pós-guerra, certo, gurizada? Uma coisa interessante desse mapa é que nós temos a fragmentação aí do território da Alemanha. E olha só onde é que fica Berlim. Berlim fica justamente no território liderado pela União Soviética, né? Dominado aí pela União Soviética. E aí Berlim, não, a capital não pode ficar só pra um. Vamos dividir a capital em quatro, né? E eles dividem de novo a capital em quatro. E aí justamente nós temos o muro de Berlim no meio, né? Dessa cidade, desse município, colocando isso aí. O muro de Berlim, né? Que divide bem, bem direitinho, né? O que que é socialismo, o que que é capitalismo, tá? E eu trago aqui as bandeiras, certo, gurizada? Uma coisa interessante que eu trago aqui pra vocês, ó. É justamente a bandeira, né? Tem duas bandeiras aqui. Essa é a da China continental antiga. Hoje, por exemplo, ela tá sendo colocada como a bandeira de Taiwan. E aí quando faz a revolução, né? Muda essa bandeira e coloca cinco estrelas como se fossem as cinco maiores dinastias, né? Outra coisa interessante que eu trago pra vocês é essa bandeirinha aqui, essa bandeira do Reino Unido, gurizada. Não é a bandeira propriamente dita da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra vai mostrar aqui pro ladinho pra vocês, ó. O mapa, né? Do que que seria o Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha. A bandeira da Inglaterra é a bandeira do... Como é que é o nome do santo? São Jorge, né? Da ordem de São Jorge, né? Que é uma bandeira branca com uma cruz no meio. A Grã-Bretanha, ó, é a Escócia, a Inglaterra e o país de Gales. Essa é a Grã-Bretanha, a Grande-Bretanha. Já o Reino Unido, tu coloca junto a Irlanda do Norte, tá, gurizada? Então, tem que definir isso. Tem? Não, né? Mas é interessante a gente definir porque algumas vezes, então, tu utiliza o próprio país e depois tu utiliza essas convenções, tá, meninos e meninas. Interessante a gente ver essa questão aí de bandeiras, tá? Vamos colocar mais um aqui. Olha só. É importante também entender que essas questões são lucrativas, tá? Lucro muito com a guerra, tá, gurizada? Então, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lucrou muito, tá? Então, as importantes áreas de influência dos Estados Unidos são dominadas pelo seu território justamente com a questão do dinheiro, tá, gurizada? Então, o que que foi essa velha ordem, como a gente tava vendo? Foi a partir do início de 45, quando a gente tem o mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele é cercado, né? Tu tem a parte soviética cercada. E eu trago duas imagens pra vocês, né? A primeira aqui é justamente essas forças, né? Essa literalmente força, né? Essas duas mãos aí se chocando, os Estados Unidos e a Rússia. E aqui embaixo eu trago justamente uma charge que pode acontecer aí pra vocês. Olha os Estados Unidos ali com uma bolsinha de dinheiro, né? A gente vai ver ao longo da nossa aula, né? O que que isso quer dizer? E aí tem o ursão ali da União Soviética, tá? Vamos passar aqui mais um. O que que acontece? Nós temos então doutrina, né? A doutrina Thurmer, tá? Que é uma política externa implantada pelo governo americano, direcionada então pra esse bloco capitalista. Dentro dessa doutrina nós tivemos o plano Marshall. Isso é importantíssimo, né? Lembrar que ele foi um fomento, foi dinheiro injetado pelos Estados Unidos, justamente pra poder manter esses países, né? Que estavam se recuperando aí da Segunda Guerra Mundial, dentro do bloco capitalista. Então eles precisavam de muito dinheiro pra se reconstruir. A França, a própria parte da Alemanha, né? Que foi muito, foram palcos de guerra. Então eles precisavam de muita grana pra poder reerguer aí as suas cidades, aquela coisa toda, tá? E aí então foi esse programa de incentivo, de ajuda econômica, né? O plano Marshall que fez a Europa se recuperar muito rápido, tá, pessoal? E aí eu trago pra vocês, né? O presidente Harry Truman, no dia 12 de março, né? Colocando aí o seu discurso no Congresso, atacando a parte socialista, dizendo, olha, nós estamos em conflito ideológico, aquela coisa toda. Aqui que nós temos o propriamente dito, o enfrentamento de ideias. É quando esse presidente, o presidente Truman, faz esse discurso dizendo, olha, temos que enfrentar, e aí então a gente vai fazer isso, tá? E aí então tudo que acontece do lado capitalista, tá, gurizada, vai acontecer também do lado socialista, né? Tivemos a doutrina Truman, o plano Marshall, e do lado dos soviéticos, então nós tivemos a Comecom, Conselho de Assistência Econômica Muta, tá? Então é o objetivo de auxiliar, então, também os aliados, né? Da União Soviética, principalmente do leste europeu, né? Onde a gente tem esses países, né? Dentro dessa União, a se reerguerem. Então é a mesma coisa, né? Do que o plano Marshall, do que esse plano de incentivo vai ter, e é chamado de Comecom, tá, gurizada. O que acontece com esse Comecom? Muitas vezes pode aparecer aí na nossa provinha, é a famosa Cortina de Ferro, os países da Cortina de Ferro, tá? Que é uma barreira, literalmente, né? Uma barreira de arame farpado, entre outras coisas, e que inclui, né, o Muro de Berlim, uma barreira, olha, aqui, delimitando bem aonde é cada setor aí do planeta, né? O que que é comunismo e o que que é capitalismo, tá, gurizada? E aí eu trago aqui pra vocês, né, a Europa, né, durante a Guerra Fria, ó. Então nós temos bem delimitado aqui, ó, a fronteira. Tudo que tá pro lado oeste, né, nós temos chamados aí dos países da Cortina de Ferro, tá, gurizada? São países aí que chama-se Cortina de Ferro porque justamente é militarizado, justamente tem essa questão aí, tá, gurizada? Então tem essa Cortina de Ferro, pode aparecer pra vocês, são os países, então, que ficam na fronteira entre o capitalismo e o socialismo, bem delimitados, tá? Isso é importante a gente lembrar, certo, gurizada? E tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Em 1949, então, cria-se a OTAN. Isso é importante, tá? Diferente dos outros tratados, a OTAN é uma aliança militar, não só econômica, mas o principal dela é justamente se um país que faz parte da OTAN, que é representado pela OTAN, acaba entrando num conflito, os outros países vão ajudar ele, certo? Com armamento, com soldados, né, com toda a questão bélica, tá? Então essa organização tratada do Atlântico Norte é justamente se um dos países for ocupado, os outros vão dar apoio. Tá em vigor até hoje, né, a partir de 1949 que nós temos a colocação aí da OTAN, né, no tabuleiro mundial, tá, gurizada? Só que, como eu falei pra vocês, tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro. Então, em 1955, cria-se o Pacto de Varsóvia, que é um acordo também de militar, né, pra reforçar a presença militar, então, da União Socialista, né, da URSS, justamente no seu território, né, na parte da Europa Oriental. Então, evitar que esses países também ingressem na OTAN, tá, gurizada. É a mesma coisa. Por que que justamente demorou aí seis anos? Quando cria-se a OTAN, a União... a Rússia, né, acaba ficando em stand-by. Olha, não, vamos ver o que vai acontecer. Só que é só em 1955 que a Alemanha Oriental, né, acaba assinando a OTAN. Quando ela assina a OTAN, a entrada da OTAN, aí cria-se bem o Pacto de Varsóvia, tá? Então, ele tem esse delay de seis anos aí, justamente por causa desse período que a Alemanha Oriental, né, Ocidental, desculpa, fica sem assinar a OTAN. Quando ela entra na OTAN, então, cria-se o Pacto de Varsóvia. E eu trago pra vocês o mapa da atuação desses dois tratados, né. Em azul, nós temos a OTAN, os países que fazem parte aí da OTAN. Em vermelho, nós temos os países do Pacto de Varsóvia, tá, gurizada. E aí, aqui embaixo, tá, justamente os emblemas, né, o emblema, então, do Pacto de Varsóvia e o emblema da OTAN. E a OTAN está até hoje aí, né, sendo colocada no mundo inteiro, tá? Tem aí as suas relações de poder ainda, tá? Meninos e meninas, olha que bonito ali a gente apareceu, tá? Vamos mais uma aqui? Só que, assim, a Guerra Fria, ela recebe esse nome, porque, justamente, as duas grandes potências, elas não chegam a se enfrentar diretamente, tá, gurizada. Isso se dá por problemas, por questões de éticas, vamos dizer assim, porque se uma entrasse em conflito com a outra, elas iam explodir o mundo inteiro, a gente vai ver agora, tá? Os conflitos diretos que a gente teve, né, Coreias, né, quando a Coreia do Norte faz a sua revolução, né, recebe incentivo aí da Rússia, né, e a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aí, ó, durou seis anos, foi o momento que o Vietnã faz a sua revolução, os Estados Unidos dizem, não, não vai fazer, e manda seu exército para lá, e acaba, né, tendo um conflito muito pesado, né? A gente vê muito cinema, né, no cinema, essa guerra do Vietnã, e eu trago uma imagem, ó, a grande diferencial dessa guerra é justamente como os soldados se locomoviam no território, tá? Utilizavam muito o helicóptero. O helicóptero era o meio de transporte desse pessoal durante essa guerra. Os Estados Unidos só ganha a guerra, propriamente dito, né, tem as suas batalhas, mostra no cinema, porque, na realidade, quem tem o controle do território são os vietnãmitas, e eles acabam, né, ficando aí, conseguindo seis anos de resistência, tá? Então, depois tem toda uma era pacifista, né, dos Estados Unidos, que entra a parte de história, né, e se acaba se retirando dos Estados Unidos, do Vietnã, tá? Crise dos mísseis, tá? Foi o 14 dias aí, de 14 a 28, que o mundo inteiro ficou em pânico, que realmente a gente poderia ter uma guerra química nesse período. O que foi essa crise dos mísseis, tá? O Cuba faz, alguns anos antes, tá, em 59, a sua revolução. E aí, então, ela passa, né, do capitalismo para o socialismo, quando ela passa, ela recebe todo o incentivo, né, que a gente viu. E uma das questões era que a Rússia trouxe, né, para o território cubano, mísseis com bombas atômicas, voltadas para os Estados Unidos. Aí foi toda uma guerra diplomática, né, foi um tenso, as duas potências mantinham seus soldados, né, permanentemente, em questão de ser atacado, né, principalmente guerra química, que a gente estava pensando, tá, gurizada? Aqui está um mapa, justamente, da onde conseguiria atingir aí as grandes cidades, né, as grandes potências americanas, né. Então, foi um período aí muito tenso que nós tivemos, né, o período mais tenso, propriamente dito, na Guerra Fria, foi nesse período aí, tá? Eu trago aqui uma imagenzinha também, né, a fragmentação das Coreias, né, e a Coreia do Sul depois recebe incentivo também dos Estados Unidos, né, e vai fazendo as suas questões evolutivas, né, a gente tem grandes marcas, né, que vêm hoje da Coreia do Sul, tá? Vamos passar aqui, mais um. Olha só, dentro dessa guerra, então, nós tivemos algumas corridas, a principal delas, a Corrida Armamentista, tá, gurizada? Que foi esse confronto ideológico aí que incentivou o desenvolvimento dessas armas, tá? Nós temos só os Estados Unidos, como grande país que lançou as bombas atômicas, tá, gurizada? E os outros países têm as suas bombas atômicas, mas nunca lançaram, fizeram os seus testes, aquela coisa toda. E eu trago para vocês aqui, ó, um QR Code, que vocês vão entrar num site, e esse site vai direcionar vocês para a destruição dessas bombas, tá? Tem ali a bomba de Hiroshima, né, a bomba de Nagasaki, a bomba, a maior bomba já produzida, né, que é a bomba Xar, vocês vão colocar ali, junto com o Google Maps, tá? Vocês colocam o local que vocês querem que ela atinja, e aí vocês vão ver o raio de destruição dela, tá? É bem grande, vocês vão ver. Porque, imagina, a última bomba, mas até chegar à última bomba, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o mundo inteiro, essas duas potências, elas tinham bombas atômicas para destruir seis vezes o nosso planeta. Imagina, são seis, né, planetas-terras, que seriam destruídos com a quantidade de bomba atômica que eles tinham à disposição naquele momento, tá? Muitas delas, inclusive, estão perdidas, né, as grandes potências estão sempre questionando aonde está o armamento atômico para poder se proteger, tá? Outra também foi a corrida espacial, né, mostrar, não, nós conseguimos chegar no espaço sideral, aquela coisa toda, né, nós temos aí essa corrida. E aí também vale a nomenclatura, né, astronauta é a pessoa que sai dos Estados Unidos, vai para o espaço através dos Estados Unidos. E o cosmonauta é o cara que vai para o espaço através da União Soviética, tá, gurizada? Então, o cosmonauta é comunista e o astronauta é o capitalista, se a gente parar para isso. 1980, então, nós temos a questão dos períodos, né, econômicos muito fragilizados e a União Soviética acaba fazendo duas grandes políticas, né, a perestroika e a glasnosta, tá? São as duas, as duas questões, uma econômica e a outra política, né, uma abertura é política e uma abertura econômica, justamente deixando de ser socialista, né, porque teve a crise do petróleo, ela não conseguiu se manter justamente dentro dessa questão e aí, então, acaba, né, deixando de ser socialista e entrando, né, no mundo capitalista, tá, gurizada? E aí está ali a perestroika e a glasnosta. Quer entender um pouco mais, porque isso é história? Então, eu trouxe para vocês, né, um QR Code que vai transferir vocês aí para um texto sobre essa glasnosta e perestroika. Para nós é importante porque, né, acaba com a União Soviética. E aí, então, a gente não tem mais o mundo bipolarizado, nós não temos mais essa ordem, essa velha ordem mundial. E aí nós entramos no mundo de hoje, nessa nova ordem mundial. O que que acontece, né, muitas vezes aparece na tua prova, agora nós vamos ter a divisão do mundo entre norte e sul, tá, gurizada? E aí a gente pode chamar de unimultipolar. Uni porque é o único poder bélico aos Estados Unidos, né, a gente sabe que o poder bélico aos Estados Unidos está constituído. E multi por vários polos, né, vários poderes econômicos, vários polos econômicos vão surgindo, não é só duas grandes potências econômicas. E agora, como eu falei para vocês, nós vamos ter não mais a divisão leste-oeste, mas sim a divisão norte-sul, e eu trago a linha, né, divisão norte-sul aqui para vocês. Ela não é uma linha reta, porque a Austrália está bem no sul e ela é considerada um país do norte. Então, ao norte, nós temos as nações desenvolvidas, as nações com grande potencial, e ao sul, nós temos a subdesenvolvida ou as emergentes, são aqueles países mais fragilizados, mais pobres, que não conseguem ter tanta qualidade de vida. Mas como é que a gente faz para desenvolver isso aí? A gente usa uma coisinha chamada IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele que vai dizer se o local é de boa qualidade para a gente morar ou não, e vai colocar esse local de sub ou desenvolvido. E aí ele se baseia em três grandes eixos, educação, saúde e renda. Educação, a quantidade média de ano que a pessoa estuda. A saúde está na expectativa de vida. Porque o que acontece? Se eu tenho uma expectativa de vida alta, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso a médicos, eu tenho acesso a medicamentos, então eu consigo ter uma expectativa de vida mais alta. E a renda, que é essa renda per capita, se eu tenho uma renda alta, então você vai ter uma qualidade de vida alta, então nós vamos ter o IDH. Ele é de zero a um. Os países desenvolvidos são os países que chegam mais perto do um. Justamente são esses países com IDH muito alto. E ali estão os cinco primeiros países, Noruega, Suíça, Irlanda, Hong Kong, uma parte da China, e a Islândia. E ao contrário, nós temos aqueles países mais perto do zero, ou se distancia desse um, são todos, se a gente notar, são todos africanos. Burundi, Sudão do Sul, Níger, certo? Uma coisa que nos chama a atenção é que o Brasil está na posição 84ª, nós estamos no 84, o nosso IDH é 0,71. Nós estamos, dentro dessa ideia de IDH, um pouco abaixo do que os outros países da América. O que isso acontece? Porque o Brasil não é tão ruim de morar. O que dá problema para nós é justamente a corrupção, essa corrupção que faz com que os impostos não cheguem à população, que faz com que nós não conseguimos desenvolver o nosso país. Então, essa é a questão do IDH, certo? E aí, nós vamos dividir o mundo, então, entre país desenvolvido e subdesenvolvido, caindo nesse slide aqui. E aí eu trago duas charges para vocês. O Sul seria aquela parte produtora, aquela parte mais agrária, aquela parte mais subdesenvolvida, nem tão desenvolvida. Já o Norte é aquele país desenvolvido, é aquelas nações desenvolvidas que vão consumir aquilo que o Sul está colocando. Cidadão de país desenvolvido, então, desfruto de uma existência livre, saudável, aquela coisa toda. E um país subdesenvolvido, aquele que nós temos um nível de industrialização inferior. A industrialização já não é uma industrialização clássica. A revolução, a gente já viu uma revolução tardia. E cidadão, então, são menos qualificados. Tá, pessoal? Então, na data de hoje, na nossa aula de hoje, então, era exatamente isso que nós ficamos. E partiu passar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto